Pra puta sincero, vim passar visão e não sai nas carreiras Boca cheia, mente vazia, é oficina do capeta Treta, peita esses boy, diz que é cola com nós Nunca entende uma causa, isso é só beat, flow e voz Quer ganhar o céu, colhe a chilena e capucheira Manda a busca na favela, porque aqui vocês nem entra Tudo monstro na internet, tudo que posta vira febre Clicam pra ouvir suas tracks, suas ideias nunca me servem Aqui vocês não dita nada da ponte pra cá, as ideia é pouca Eu também sou aquele mano que tá de metalha na frente da boca Não tenta tirar na roupa, não quero você nem sua carteira Sem voz, sem vídeo, exemplo, cola de bala e não nos respeita Vocês estão sempre cagando pra luta das minas, o corre dos manos Os decessores traçaram o seu plano, os ancestrais nos cobrem com manto Curti som de preto e mesmo assim toma sopa com garfo Sem saquear o tudo e aqui não tem mais otário Bacana, nem toda grana leva as mina do gueto pra cama Nem toda fama salva a vida focada na lama Nem o sorriso de Bin Laden na cara de Obama Nem toda grana avisa pros bacana Nem toda grana leva as mina do gueto pra cama Nem toda fama salva a vida focada na lama Nem o sorriso de Bin Laden na cara de Obama Nem toda grana avisa pros bacana O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?